Chegou a hora da fogueira, é noite de São João O céu fica todo iluminado, fica todo enfeitado, pintadinho de balão O céu fica todo iluminado, fica todo enfeitado, pintadinho de balão Quando eu era pequenino, de pé no chão, eu cortava papel fino pra fazer balão E o balão ia subindo pelo azul da imensidão Chegou a hora da fogueira, é noite de São João O céu fica todo iluminado, fica todo enfeitado, pintadinho de balão O céu fica todo iluminado, fica todo enfeitado, pintadinho de balão Quando eu era pequenino, de pé no chão, eu cortava papel fino pra fazer balão E o balão ia subindo pelo azul da imensidão O balão vai subindo, vai caindo a garoa O céu é tão lindo e a noite é tão boa São João, São João, acende a fogueira do meu coração O balão vai subindo, vai caindo a garoa O céu é tão lindo e a noite é tão boa São João, São João, acende a fogueira do meu coração Capelinha de melão, é de São João É de cravo, é de rosa, é de manjericão São João está dormindo, não acorda não Acordai, acordai, acordai João Capelinha de melão, é de São João É de cravo, é de rosa, é de manjericão São João está dormindo, não acorda não Acordai, acordai, acordai João Pula a fogueira, acordai, 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 acord Pula a fogueira Para não se queimar Olha que a fogueira já queimou o meu amor